Boa tarde, uma ótima segunda-feira pra você que tá acompanhando o nosso programa aqui de toda a nossa região. E ó, o programa de hoje tá muito bacana, que a gente vai falar sobre o bonsai. Vem cá comigo, ó. Essa arvorezinha charmosa, quem é que nunca viu de perto, desse tamanhinho, imitando uma árvore grandona. Olha só, gente, são verdadeiras obras de arte da natureza que simbolizam desejos de prosperidade, equilíbrio, harmonia e também boa sorte. Essas árvores pequenininhas aqui precisam de cuidados específicos e muita dedicação. Elas são um passatempo ideal pra quem aprecia a jardinagem, a arte de cultivar também o bonsai. É muito gostoso, né? Pode ser considerada até uma terapia, viu? Exige paciência, exige concentração, exige coordenação motora e hoje a gente vai ficar pertinho dessas belezinhas. E se você sempre pensou em ter um bonsai aí na sua casa, você já viu o bonsai? Ele vende até no mercado. A gente vai saber sobre isso. Será que pode comprar um bonsai no mercado? Será que você vai conseguir cuidar dele em casa? Será que ele vai sobreviver? Curiosidades e bonsais minúsculos aqui no SBT e você de hoje. Então vamos lá, vamos começar a semana muito bem. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Música 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 Mas não é bonitinha demais, gente? Com flor, com fruto. Imagina você ter uma árvore dentro da sua casa, uma árvore que cabe assim, ó, na palma da mão. E por que não se tornar um bonsaísta como o Ricardo Ângelo, que já tá aqui comigo. Tudo bom, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde. Me perdoe a voz de pato roco. Você de casa também. Eu tô parecendo uma pata roca, tô me cuidando, mas essa semana ainda não deu pra melhorar da gripe, mas vamos que vamos, né? Ricardo, me fala uma coisa, bonsaísta. Eu não sabia que existia um bonsaísta. Bonsaísta é quem cuida do bonsai, é quem é apaixonado por bonsai, quem se especializa nos bonsais? É isso, é bonsaísta, o termo bonsaísta é pra quem pratica a arte de bonsai. É uma classificação que se dá. É uma categoria, vamos dizer assim. Que legal, né? E deve ser realmente isso que eu falei no começo. É uma terapia cuidar do bonsai, né? Sim. Que delícia, que gracinha. Olha essa daqui do meu lado, gente. O tronco dela é bem grande, né? Sim. Que amor. Da onde saiu o bonsai? Onde iniciou o bonsai? Então, os relatos têm mais de mil anos, né? Bonsai, histórias de bonsai. Começou, na verdade, na China. Apesar de todo mundo achar que bonsai é uma origem japonesa, bonsai, os primeiros relatos foram na China. Os monges budistas começaram com essa arte. Mas quem difundiu no mundo, propagou e aplicou técnicas, criou técnicas pra cultivar a árvore em vaso, foram os japoneses. E aí difundiu, criaram as técnicas, os estilos, proporções de tamanho. Aí foram os japoneses que fizeram isso. E aí não parou mais, né? Até que chegou aqui no Brasil, ainda bem. Chegou no Brasil. Veio pro Brasil com a migração japonesa. Mas sim, proliferou mesmo. Foi com um filme que todo mundo conhece, né? O Karate Kid, né? Que eu acho que a maioria dos bonsaiistas hoje aí, atuais, teve seu primeiro contato com o filme. O Karate Kid. Isso mesmo, né? E ficou mais popular aqui do Brasil, né? Sim, aí... E hoje aqui no programa a gente vai saber como que a gente vai cuidar de um bonsai, como que a gente vai podar um bonsai. Se você pode ter aí na sua casa, se é difícil da gente cuidar, se não é, né? Se tem toda essa arte, como que é ter um bonsai dentro de casa. Mas antes, gente, de a gente mostrar certinho como que é cuidar dessa plantinha linda, a gente vai lá pra Catanduva. Porque nesse final de semana a cidade foi palco de um dos festivais de coral muito mais famosos do que você imagina, viu? Todo o país esteve por lá. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre técnicas de canto de coral agora. No último fim de semana, Catanduva foi invadida por vozes que lembram um coro celestial. Eu sei que vou cantando e vou andando até o fim, até o fim, eu vou até o fim... O FESC, Festival de Corais de Catanduva, tem como objetivo a troca de experiência entre profissionais de várias partes do país. O FESC é um festival de corais que acontece na cidade de Catanduva, que reúne crianças, jovens, e esse ano, com a proposta do cor adulto, que se preparam durante o ano e se encontram na cidade de Catanduva pra um concerto final que vai acontecer no Clube de Terenes. Nesses dias do FESC, os professores vêm pra se aprimorar com o workshop. Esse ano a gente tá tendo o workshop de regência coral, preparação vocal, estrutura e organização de um coro, como ser um regente administrador de um coro, porque a gente acaba tendo que administrar essas questões, né? Não só de pagamentos, dessas coisas, como também de organizar e gerir um coral. E o inédito que seria esse ano é sobre o arranjo vocal. Para esses profissionais, o interior é um exemplo que deveria ser seguido em todo o país. Eu acho que é necessário essa coisa da gente dividir, passar o conhecimento, formar, reformar, isso aí é que é o principal pra mim. Eu acho que deveria ser obrigatório ter coisas como essa, ter coisas como o FESC, né? De qualquer maneira, a gente se recicla também na hora que trabalha nesse tipo de atividade, né? Então tá sendo super momento de crescimento poder estar aqui nesse, enfim, no festival. Grande parte da minha formação, pelo menos, foi, digamos, a parte mais significativa, talvez, da minha formação, foi nesse tipo de curso. Então eu acho que é super importante. Eu acho que os regentes da região e mesmo, a gente tem gente do Rio Grande do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná, de vários lugares, eu acho que é bastante significativo pra eles, sim. Eu acho que aqui, em Catanduva, de repente, estamos fazendo um polo importante desse encontro de regentes, né? Encontro de pessoas interessadas em canto coral e que vão poder, a partir até desse encontro que acaba nos apaixonando, trazer, multiplicar isso pra outros lugares. Eu até tava falando isso hoje com a Marcela, que eu acho que daqui a pouco vai estar chegando num ponto que Catanduva será um exemplo e que se pode ir, sei lá, pro interior do Brasil, pra um outro lugar, interior de Alagoas e um outro empreendedor querer saber como que Catanduva fez pra chegar onde chegou. Eu acho que tá se mobilizando, se motivando pra algo muito importante que, infelizmente, a nossa sociedade ainda não valoriza muito. O canto coral ainda é visto como uma coisa supérflua, né? É uma perfumaria. E eu, como educadora, digo e afirmo nos meus anos de trabalho com canto coral escolar, né? Que é um dos melhores instrumentos de educação. No dia que o Brasil descobrir isso, seremos um país melhor, certamente. Para os alunos que participam do festival, é mais que uma oportunidade de aprimoramento. Então é muita informação num curto espaço de tempo, mas é informação necessária pra quem quer trabalhar com canto coral, pra quem quer entender mais de música, mais de arranjo também, que aqui também tem curso de arranjo, é dizer, tá cada vez mais completo esse festival. Catanduva tá de parabéns, né? Por ter um evento desse porte, e hoje visto no Brasil todo como um evento, assim, de peso, né? Eu tô muito contente de estar aqui e vou voltar sempre que tiver. E o que representa a música na sua vida? Ah, essa pergunta é fantástica, né? Música pra mim é tudo. Eu posso dizer hoje que música é um momento que eu consigo transcender. Transcender que eu digo o seguinte, que eu consigo botar meu coração em paz. É uma espécie de meditação pra mim. Então música pra mim é o meu momento de sossego, né? É um momento de lazer verdadeiro. Lazer no sentido de fazer alguma coisa que eu gosto muito e sentir paz ao mesmo tempo, né? E muitos amigos, que a música tem me trazido muitos amigos. Então é isso, a música é tudo. É isso aí, parabéns Catanduva. O evento foi muito bacana, viu? Um beijo pra todos vocês e eu quero aproveitar e agradecer também a audiência da cidade porque tem muita gente ligadinha aqui no SBT e você que mora em Catanduva. Então um beijão especial pra todos vocês, tá? Agora eu vou pro lado de cá, porque o Bruno Medeiros, bonsaísta também, já tá aqui trabalhando nesse bonsai. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Olha, esse aqui é grandão, hein? Esse é grandão, mas a gente vai fazer ele ficar pequenininho. Uai, mas que dó, por que você tá fazendo isso? É necessário. O que que é? Esse daqui é o quê? Uma jabuticabeira? É uma jabuticabeira. Olha, que bonitinho. Você tá podando ela? Tô fazendo uma poda pra gente conseguir fazer a estilização da planta. Primeiro a gente deixa ela crescer à vontade, pra ela desenvolver mais galhos. E posteriormente a gente escolhe alguns galhos pra fazer um trabalho de estilização da planta. Então a gente pode os galhos mais grossos, normalmente o bonsai ele sai de uma base mais grossa e ele vai afinando. Certo. Então a gente faz um processo de iconicidade do tronco principal, tá? E consequentemente da copa de acordo com o formato da espécie que a gente encontra na natureza. Todos os estilos de um bonsai, eles são condizentes com a espécie que a gente encontra na natureza. Como se fosse uma jabuticabeira grandona. Como se fosse uma jabuticabeira na natureza. Quem não conhece, quem não sabe fazer essa poda, quem não é um especialista como você, comprou um bonsai, chegou em casa. Qual o primeiro cuidado que tem que ter, Bruno? Onde colocar o bonsai? No sol, na sombra, meio termo, como aguá, quantas vezes? Pra que ele sobreviva e cresça como esse daqui. Certo. O primeiro passo pra quem cultiva um bonsai é buscar a origem do nome bonsai. O que é bonsai? Bonsai é uma árvore plantada em bandeja. Então você parte do princípio que ele é uma árvore. E onde você encontra árvores? Natureza. Natureza, sol pleno, vento, chuva, água, tudo conforme uma árvore está plantada numa floresta ou em algum outro ambiente externo. Então acontece muito, às vezes, da pessoa comprar um bonsai e já levar pra mesa de centro, pra colocar em cima da geladeira, pra decorar a cozinha. Porque ele é tão bonitinho, né? Que você pensa que era por dentro de casa. E aí você acaba matando a planta por ausência de luminosidade. Ela é pequenininha, então eu vou jogar só um pouquinho de água, né? Porque ela é pequenininha. Eu fiz isso. Eu fiz isso no meio, eu morreu. Então, assim, a gente tem que pensar dessa seguinte forma, de deixar ele sempre tomando pelo menos 4 horas de luz direta, de insolação direta. Tem que bater luz solar nele. A água é sempre abundante. Quanto menor o vaso do bonsai, maior a necessidade de você fazer reposição de água. Certo. Quando ele está num vaso grandão, aquele substrato que está ali no vaso vai se manter úmido por mais tempo. Se o vaso é pequenininho, ele vai secar mais rápido. Consequentemente, você vai precisar carregar. E tem alguma espécie que necessita de mais água ou de mais cuidados? A jabuticaba, por exemplo, vocês podem notar que esse tronco é bem pequenininho. Para quem entende de bonsai, vê que esse vaso está um pouco desproporcional para a planta. Ela poderia estar plantada num vaso menor. Porém, a jabuticaba é uma espécie que gosta de muita água, muito substrato dela, um pouco mais orgânico, né? Diferente de algumas outras espécies que a gente cultiva para o bonsai. Então, cada espécie de árvore tem as suas peculiaridades, né? O que é mais interessante para ela também. E aí, depois que a pessoa comprou, colocou lá no lugar ideal, como que ela vai aprender a cuidar? Ela tem que fazer um curso, ela tem que levar em alguém que entenda ou não? Ela deixa lá, coloca bastante água, coloca o substrato que, com certeza, na hora que ela comprar, ela vai ser já ensinada, né? Qual levar para casa. E depois, que horas que ela vai podar? De quanto em quanto tempo ela tem que fazer isso? Porque, ó, eu estou vendo aí, eu já teria cortado tudo errado. Não, a gente costuma fazer o trabalho de poda dependendo de como está a sua planta, tá? Se ela está saudável, você pode fazer um intervalo de podas mais curto. Até porque ela vai crescer mais, né? E você vai conseguir manter o formato podando mais vezes. Às vezes, se a planta é uma planta de crescimento mais lento, às vezes vai demorar seis meses, um ano, para você fazer uma poda. Às vezes, né? Uma planta mais tropical, igual essa daqui, que tem um crescimento mais rápido no Brasil, né? Você vai fazer um trabalho de poda mais frequente. É difícil você falar assim, a cada um mês, a cada dois meses, parte muito da observação. A observação para ver quando o solo está seco, a observação para ver quando que a planta saiu do formato. Então, assim, é muito uma coisa do bonsaísta com a sua árvore, né? Aquela observação constante. E para quem pratica hobby sabe, o bonsai é como, por exemplo, um aquário. Às vezes, a pessoa passa horas olhando para aquilo ali sem razão. Só está admirando os peixes. Mas sabe o galinho novo que nasceu ali. É, o bonsaísta sabe, ele vê, ó, esse galho que nasceu, ah, esse daqui futuramente eu vou tirar ele, porque ele nasceu numa posição errada. Olha! Então, a gente começa a estudar isso. Quem sabe, sabe, né, Bruno? É. Por que que essas folhinhas estão branquinhas aqui, ó? Não sei se vai dar para ver aqui, David, para você mostrar. Tem umas que estão um pouquinho branquinhas, ó, como se fosse um pozinho assim, e tem umas que estão mais verdinhas, né? Você pode notar, essas mais verdinhas são folhas novas, tá? Essas aqui já são folhas mais antigas. E o que acontece? Essa planta, ela está num ambiente que tem irrigação automática. Então, a água sai pulverizada e acaba acumulando, quando seca, gotículas de água, água dura, que a gente fala, né? E ela costuma manchar as folhas. Até, às vezes, pela composição do cálcio, algum componente que tem na água, ela acaba formando isso. Então, a gente vai fazer o que agora? Eu vou desfolhar essa planta por completo, para vocês observarem a estrutura interna dela. Como assim? E aí, quando começarem a nascer novas folhas, você vai observar que a folha já vai estar com uma coloração diferente. A gente consegue diminuir o tamanho das folhas. Às vezes, no bonsai, a gente faz uma compactação da árvore. Então, a gente faz a redução da folha em até, às vezes, 10, 15 vezes, comparado com a árvore na natureza. Certo. Já o tamanho dos frutos e o das folhas, das flores, perdão, não diminui. Então, a gente sempre faz o bonsai de acordo com a proporção. Entendi. De flores, frutos e folhas. Muito bem. Para manter o formatinho. Então, no outro bloco, a gente vai ver o bonsai peladinho, coitadinho, né? Mas, se é para o bem dele, a gente faz. É para o bem dele. Então, a gente já volta já já, tá? Não sai daí. E você que comprou um bonsai no mercado, a gente quer saber se é uma boa também, tá bom? Se ele é legítimo e verdadeiro, como é que você vai ficar sabendo disso? Não sai daí, eu já venho. Já voltei. Nosso tema de hoje são os bonsais. Essa plantinha linda que você pode ter aí na sua casa. Essa arvorezinha pequenininha. Mas a gente tem que saber cuidar dela, né, gente? Gente, mas antes, ó, meio-dia e 32, segunda-feira, a semana tá começando. Eu quero falar com você que mora aqui em São José do Rio Preto, porque o certificado de contribuição do Saúde Cap já tá aqui na minha mão e os prêmios estão demais essa semana. Olha só. O primeiro deles, R$ 6 mil. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. E os giros da sorte que fazem o maior sucesso, pois são mais 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de R$ 1.000,00 pra cada ganhador. E pra você concorrer a tudo isso, é só você comprar esse certificado de contribuição que custa R$ 10,00 e você ainda estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. E depois você acompanha o sorteio, que é ao vivo, aqui no SBT Interior, do domingo às 10 horas da manhã. E daí é só torcer juntinho aí com a sua família. Combinado? E eu tô torcendo por você também, tá? Quero te mostrar minha roupa, presta atenção, é oportunidade. Eu tô vestindo Karina Moro Outlet. Depois que eu descobri esse Outlet, gente do céu, ó, lá vale muito a pena porque você encontra marcas legítimas de shopping, como Bobô, Lelys Blanc, Rosa Chá, John John e muitas outras com descontos de até 85%. Você ouviu o que eu falei? Fica na Independência, 3510, pertinho da Andalóia, é uma loucura. Você vai fazer o seguinte, mais tarde eu vou colocar lá no meu Instagram, arroba Mira Filizola, vai lá no meu Insta, me segue lá, arroba Mira Filizola, que eu vou te passar o preço dessa roupa. Você não acredita o preço que era e o preço que é. E eu não tô falando que é promoção não, viu? É Outlet, gente. Então é oportunidade mesmo. Karina Moro, você pode segui-la na rede social também, no Instagram deles, que é o máximo, tá bom? E agora a gente vai dar um giro no mundo. Uh, SBT e você girando no mundo, vamos conhecer os menores bonsais que existem. Vamos lá. Música O bonsai é conhecido por seu pequeno tamanho, mas o esforço para miniaturizar árvores é levado ao extremo de vez em quando. Os resultados são minúsculas árvores, chamadas bonsai mami ou mini bonsai. Vamos conhecer o top 10 das menores árvores de bonsai do mundo. Esta é uma das menores árvores de bonsai que se tem registro. Esse mini bonsai é um acermomiji. Na segunda posição, uma minúscula árvore de bonsai japonês dando frutos. Que bonitinho! Em terceiro lugar, frutos em uma árvore de bonsai de maçã ácida, de tamanho muito pequenininho. Já essa é uma árvore show-in, provavelmente um humus parviflora. Em quinto lugar, um maravilhoso bonsai de piracanta. Em sexto lugar, uma composição única de vaso e árvore. Um maravilhoso bonsai de bordo. Que gracinha! Esse é um bonsai mami cheio de flores. Em oitavo lugar, um lindo bonsai mami sobre uma rocha. Em nono lugar, essa árvore show-in deslumbrante. E em décimo lugar, essa pequenininha árvore de bonsai. Ah, mas não dá pra acreditar, gente, que pode ser uma árvore tão pequenininha como essa, Ricardo. Essas menorzinhas aí, elas são mais raras e por isso mais caras? Não necessariamente. Assim, pra você fazer uma minimização do bonsai, fazer esses minúsculos que a gente acabou de ver, você tem que escolher uma espécie que tenha a folha bem pequena, a flor bem pequena também, pra você dar harmonia. Você conseguir fazer ele pequenininho e ter harmonia no tamanho, na proporção das flores e folhas com o tamanhozinho dele, mas não necessariamente é o mais caro. Você já viu um desses assim, tão pequenininho? Já, já, eu tenho uns menores também. É fácil de achar aqui? Então, você faz, né, acaba pegando alguma muda que você sabe que consegue essa redução e acaba treinando ele, estilizando ele pra ficar pequenininho. Quanto que custa um bonsai, assim, numa média? Então, a gente costuma falar, né, preço de bonsai é estimado. O bonsai, pra uma pessoa que não gosta de planta, não tem valor nenhum. Sim. Mas pra uma pessoa que cuidou 10, 15, 20 anos, qual o preço disso? Às vezes não tem nem preço. Ah, verdade. Mas a gente for atrás de lojas especializadas, viveiros especializados, você vai encontrar bonsai de 15, 20, até mil, dois mil reais. Puxa vida. É. E quanto tempo dura um bonsai? Se bem cuidado? Bem cuidado. Você tendo o zelo ali, vai durar enquanto você durar e dá os mesmos cuidados pra ele. Assim, a gente tem relatos aí, hoje, ainda vivos bonsais de mais de 100 anos de idade. Olha só. Em alguns museus de bonsai, alguns viveiros. Já pensou? Que gracinha, né? Gente do céu. E aí, eu trouxe o bonsai pra minha casa, tô lá cuidando do meu bonsai bonitinho. Eu preciso trocar ele de vaso? Se eu trocar, ele vai crescer? Ele vai dar fruto? Ele vai dar flor como uma árvore mesmo? Ele vai se transformar numa árvore, Ricardo? Grande no meu quintal? Ou não? Ele é uma árvore pequenininha porque ele tá num vaso pequenininho? Ou ele é como uma árvore grande mesmo? Isso é uma curiosidade legal. Muita gente pergunta, chega na gente, ah, me dá uma semente de bonsai, me dá uma muda de bonsai. Mas bonsai é uma planta da natureza, igualmente, igual você viu no bloco anterior, a jabuticaba que tá sendo trabalhada aqui. Se a gente colocar ela no chão, ela vai virar uma árvore, no tamanho natural. É o vaso que faz ela ficar pequena? É, exatamente. E algumas aplicações de técnicas que a gente consegue compactar os galhos, as folhas, né? O fruto não muda de tamanho, né? Entendi. E apesar de ser um bonsai de frutífera, dá fruto normalmente também. Olha lá. Sendo bem cuidado, adubando, arregando. E o fruto também é pequenininho? Pequenininho. Oh, meu Deus. Pensa numa jabuticabinha. Sim, fica muito bonito o pé de jabuticaba com os frutos. Que gracinha. Com os frutos. Falando em jabuticaba, vamos ver porque o Bruno tá ali, olha, despelando. Desfolhando, né? Desfolhando. Desfolhando não, né, gente? Porque a árvore não tem pelo. Ele está despelando só eu. Ele tá desfolhando. Todos os especialistas, eu falo, despelar a árvore, vai me matar. Bruno, por que você fez isso? Bruno? Porque eu sou muito malvado. Que coisa. Despelou a árvore? Tirei todas as folhinhas dela. Por que você fez isso? O meu tá assim, ó. Foi o começo do fim. A gente faz esse trabalho aqui pra auxiliar tanto na rebrotação da planta com folhas menores, como também pra gente conseguir enxergar toda a estrutura da planta pra poder modelar os galhos como a gente quer. Essa planta, até tava falando o Ricardo ali de bonsai e tudo mais, de supermercado. Essa planta foi comprada no supermercado, tá? Ela foi passada pra um vaso bem maior. Sabe aqueles bacião de lavar roupa? Sei. Aqueles grandão? Sei. Foi passado pra um vaso daquele. Uhum. E o dono deixou ela engrossar o tronco mais um pouquinho. Quando ela chegou na grossura que ele queria, aí ele colocou no substrato adequado de bonsai. Se você olhar aqui, você vai ver que é um substrato bem poroso, ó. Uma telinha, né? Um tijolinho, né? Isso. Isso aqui são telhas velhas trituradas, misturado com material orgânico, casca de pinos, um substrato agrícola peneirado, que normalmente você acha pra composição de hortas, né? Então a gente faz um substrato adequado pra quê? Mesmo no vaso pequenininho, ela tem um desenvolvimento bom de raízes e ela consiga se nutrir num vaso pequeno. Certo. Então, primeiro você comprou, você tira, você faz uma troca do solo que ela tá, que normalmente é uma terra bem dura, né? Que a raiz não consegue crescer e coloca numa terra mais fofa, mais orgânica pra planta se desenvolver. Depois que ela já tá no tamanho que você quer, você vai fazer o processo inverso. Vai diminuir o tamanho do vaso e aí com um substrato mais adequado pra ela ficar recebendo adubação, tá crescendo tranquilamente. E aí quando ela entra no vaso pequenininho, a gente inicia o trabalho de condução dos galhos, que a gente usa os arames pra conduzir os galhos. Certo. E esses galhos, por exemplo, se você olhar uma planta na natureza, todos os galhos dela crescem pra cima. Sim. E a gente vai modelando o galho nas posições que a gente quer. Esses galhos já tiveram o trabalho de arame, você vê que ele tá conduzido todo pro lado. Pra lateral. Então, a gente utiliza... É isso que a gente vai fazer depois. Isso, a gente utiliza desses arames pra fazer o quê? A modelagem da planta. E que legal, olha, até onde a gente tava mostrando as folhas mais sequinhas, não sei se vai dar pra ver, porque ele é bem fininho. O galhinho, ele tá mais marronzinho, né? E a pontinha, aqui ó, essa pontinha que você abaixou, ela tá verdinha, que é aonde a folhinha tá mais... Isso. Então, assim, a planta, ela vai ter partes do galho mais grossas e mais lenhosas, e as plantas novas mais verdinhas, a gente consegue trabalhar com ela tranquilamente, fazer essa modelagem. Mas que hora saber que tem que fazer essa... tirar as folhas? Olha, normalmente a gente faz essa desfolha, dependendo da espécie, até duas vezes por ano. Que nem, por exemplo, a gente tá saindo agora de um período de inverno, vai começar a primavera, então já é um momento que a planta vai começar a explodir em crescimento, porque no inverno ela tá em dormência. Sim. Então, agora, como ela vai começar a crescer, a gente tira as folhas, pra na hora que ela ter o boom de crescimento dela, ela já nascer com as folhas novas. Que bonitinha, né? E aí a gente já tirou essas folhinhas feias, né, que estavam marcadas com mancha d'água, e ela vai ficar toda com folhinha nova, sem nenhuma mancha. Então, quem quiser começar, não entende do bonsai, e viu um bonsai no mercado, às vezes baratinho, e fala, poxa, mas eu não sei se esse bonsai é legal, eu não sei se ele é legítimo, eu não sei se ele vai vingar, eu não sei se ele vai se tornar um bonsai verdadeiro, né? Eu não sei se eu vou poder aplicar as técnicas nele. Pode apostar? Pode começar com ele? Pode. É como o Ricardo falou, se você pega um bonsai, o bonsai que a gente compra no supermercado, a gente chama de uma muda comercial, não de um bonsai. Por quê? Porque ele não tem nenhuma técnica de cultivo, de modelagem, pra ser um bonsai. Então, a gente chama ele de muda. Quando a planta tá nesse padrão aqui, a gente ainda não considera um bonsai, a gente considera um pré-bonsai, porque a gente ainda tá estilizando a planta. E depois que ela não tiver mais nada pra você fazer, é só fazer a poda pra manter o formatinho que você quer, aí sim você chama ela de bonsai. Então, assim, a planta vai passar por várias etapas, ao decorrer de vários anos, você vai fazer um trabalho hoje, daqui três meses você vai deixar a planta descansar, né? Daqui três meses você faz um outro trabalho, daqui três meses outro. Então, você vai evoluindo o trabalho do bonsai junto com a planta. Então, você pega uma muda, seja um bonsaizinho que você viu no supermercado, com bonsai comercial, ou uma muda em um viveiro, ou que tá no quintal da sua casa, alguma espécie que dá pra você transformar num bonsai, você pode começar o trabalho e ir se divertindo junto com as plantas. E que gostoso, e que bela terapia, né? Como é bom começar a semana assim, ó, pertinho da natureza. Muito bom, legal demais. No próximo bloco a gente vai fazer a aramação. Isso, vou explicar um pouquinho sobre a aramação pra gente aprender a conduzir os galhos da planta. Boa, aí eu sei que você tá gostando, então você não sai daí, tá? Que no próximo bloco a gente vai conhecer também os prêmios do SPCAP, pra você que mora em Presidente Prudente e Arassatuba. Já volto, é rapidinho. Já voltei e quero mandar um beijinho especial, ó, pra você que tá em casa. Oi, Mira, boa tarde. Nossa, é meu sonho ter um bonsai, mas eu nunca tive condições de ter um. Como eu queria uma dessas maravilhas da natureza, eu amo, é a Tatiane Rosa de Fernandópolis. Então, Tatiane, aproveita, porque os meninos falaram aqui pra gente, ó, que você pode comprar no mercado e tem bonsai a partir de 15, 20 reais. Então, ó, você pode apostar num desses e cuidar com o carinho que vai dar certo, né, Ricardo, né, Bruno? Que com certeza vai ficar um bonsai lindo com tanto amor que você tem aí pra colocar na plantinha. Aproveite. Beijo pra Luciana de Birigui, pro Daniel de Rio Preto, Rafael de Lucélia, Giovana de Rio Preto, Alice de Arassatuba, Ana Júlia e Gabi de Rio Preto, Karine de Arassatuba, Arlete de Arassatuba, Cristina de Rinópolis e André Oliveira de Arassatuba. Ó, um beijão pra todos vocês que mandaram recadinho aqui no meu WhatsApp, tá? E agora tem prêmios, SPCAP tá chegando e tá demais essa semana, hein? Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região, confira comigo. O primeiro prêmio, 6 mil reais. O segundo prêmio, o Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. Tem também os giros da sorte, que fazem o maior sucesso, pois são 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer, você compra esse certificado aqui, ó, que custa só 10 reais. E assim ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, e depois é só torcer com a sua família. Então aproveite, tá bom? E eu quero fazer mais uma propaganda. É, lógico, olha só, é, segunda-feira é assim, né? A gente acorda animada, empolgada. Fernanda Mazinheiro, olha que colar lindo meu aqui, olha. Meu Anel também. Imagina só, eles entregam em todo o Brasil e podem entregar aí na sua casa. Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias é o Instagram. Você entra lá, conhece as peças. Uma mais linda do que a outra. Então aproveite, tá bom? Tá junto comigo aqui no SBT e você todos os dias. E pode ficar junto aí de você também, tá? Vai lá conhecer que você vai gostar. Bom, quero falar sobre o Clube do Bonsai, gente. É, o Clube do Bonsai que o Ricardo vai falar pra gente aí. Qualquer pessoa pode participar do Clube do Bonsai, Ricardo? Qualquer pessoa, qualquer idade, pode procurar a gente que a gente vai estar instruindo como é que começa, como é que escolhe uma muda. E também a cuidar dos bonsais que estão em casa. Sim, com certeza. Também, é porque é facinho, dá pra fazer, viu gente? Agora vamos lá com o Bruno? Eu quero saber o que o Bruno tá fazendo. Coitada da plantinha, viu? Eu não sei não, viu Bruno? Coitado, acho que eu vou levar ela pra minha casa. Acho que eu vou cuidar melhor dela do que você, viu? Ó, ó, ó. Ai, 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 coitadinho do meu. Agora a gente tá fazendo o processo de aramação, pra fazer a modelagem da planta. Eu já vou passar um aqui pra vocês acompanharem de caso. Vamos ver se eu vou conseguir pra câmera filmar certinho. Vamos virar aqui. Aqui, você já fez uma? Isso, aí tá ótimo. Isso, já fiz algumas. A gente passa um arame. Esse arame é um arame especial que a gente usa pro bonsai. Certo. Aqui em Rio Preto a gente encontra com facilidade um arame de cobre. Esse arame, embora ele seja assim, bronzeadinho, ele não é de cobre, ele é de alumínio. Então, ó, olha a minha mão como é fácil você passar o arame na planta, ó. Se fosse um arame de cobre, eu jamais conseguiria fazer isso. Então, criançada que tá em casa, não saiam descascando os fios elétricos das suas casas, viu? Porque não é o arame ideal pra você fazer o bonsai. A gente trabalha com isso que ele é muito mais macio e ele auxilia na modelagem da planta. Pra que que a gente faz isso? Pra colocar os galhos do bonsai na posição que a gente quer. Aqui, no caso, eu tô fazendo só um exemplo, tá? Sim. Mas a gente tem várias bitolas de arame que a gente utiliza no bonsai. Então, por exemplo, eu pegaria um bem mais grosso que esse pra aramar a planta desde aqui da base, pra eu conseguir dar um movimento aqui nesse galho. Certo. Depois eu venho com o arame mediano nos galhos mais grossos e um aramezinho mais fino nos galhinhos mais finos. Entendi. E aí, o que eu faço agora com esse arame? Eu consigo pegar esse galho e ele tá com essa curvatura. Vamos supor que eu queria ele reto. Então, eu jogo o arame pra um lado, jogo o arame pro outro, modelo o galho pra lá, modelo o galho pra cá e vou deixando ele na posição que eu quero. Aqui com esses outros a mesma coisa. Ele não serve pra unir os galhinhos e sim pra você poder movimentá-los. Vamos supor, se a gente estivesse trabalhando uma figueira, que é igual essa que a gente encontra muito nas nossas calçadas, se eu for fazer um bonsai novinho de uma figueira, eu tenho que pensar que essa figueira tem que ficar igual uma figueira de 100 anos. Uma figueira de 100 anos, ela tem galhos, os galhos debaixo dela são enormes, são grossos, e por isso eles se tornam galhos pesados, porque ele tem um galho com muita estrutura. Então, o que acontece? O galho de uma figueira, ele não é assim pra cima. Sim. Ele é caído porque ele é pesado, então eu tenho que pegar o arame pra colocar os galhos da figueira pra baixo. Pra baixo. A jabuticaba, por sinal, ela já é uma planta que ela tem um crescimento mais pra cima. Então, eu posso pegar esses arames e modelar o galho dela pra cima. E assim eu vou conduzindo a planta do jeito que se enquadra melhor no seu estilo. Por quê? Se você deixar a muda crescer à vontade, ela vai crescer como uma muda, sempre pra cima, buscando se esticar, crescer o máximo possível, pra lá na frente, com o próprio peso natural do galho, ela começar a ter esse movimento pra baixo. Certo. Então, aqui, como ela é uma muda nova, a gente faz isso por ela. Já estimula. Isso, já estimula. Que bonitinho. E aí, por exemplo, o bonsai, a gente quer que ele fique com galhos em toda a sua extensão. Então, com isso, eu consigo falar, ah, nesse espaço aqui, ó, não nasceu nenhum galho naturalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arame, vou modelar o galhinho aqui nessa posição, porque aqui eu quero um galho. E aí, pronto. Você vai preencher. Você vai fazendo essa modelagem com a planta. O máximo, né, gente? Que delícia mexer com isso, né? Que delícia. E vamos falar um pouquinho do adubo e do substrato que você trouxe ali também? Esse daqui eu posso pegar? Pode, pode tirar. Ele sai daqui. Olha que interessante, gente. Aqui dentro fica o adubo. Isso. Esse adubo, ele é um adubo. A gente pode até olhar esse aqui que tá solto. Uhum. Vamos abrir aqui o... E esse fica constantemente na planta? Fica constantemente. Se abrir, né? Não tem problema se não abrir. Tá durinho, não faz mal. É até legal, assim, mostrar, porque é interessante, eu não conhecia. É, porque ele fica muito tempo com a água, ele trava. O que acontece? Esse adubo aqui, a gente fala que é o adubo do bonsaísta preguiçoso, sabe? Porque ele, se você olhar bem, eles são cápsulas, são umas bolinhas que ela passa por um processo que a molecada aprende lá quando tá na quinta, na sexta série, chamado de osmose. Como se fosse a osmose de uma célula. Certo. Então, entra alguma coisa, sai alguma coisa de dentro da célula. Isso daqui acontece da mesma forma. Quando você faz a irrigação da planta, a água penetra nessa cápsula e o adubo que tá lá dentro sai. Sai. Então, ele faz esse processo. Então, a gente usa esse adubo. Imagina se você tem uma plantinha em casa, tudo bem, mas às vezes a gente tem em casa 15, 20, 50 plantas. Então, a gente parte porque é mais prático pra gente, né? Sim, só vai preenchendo. Então, a gente coloca isso no vaso e esse processo de entrada e saída do adubo, tem adubo desse que demora 3 meses, 6 meses, 9 meses. Então, vamos supor, se eu faço adubação agora, no finalzinho do inverno, já começo da primavera, ela vai ficar 9 meses pegando adubo de dentro dessa cápsula. E pronto. Aí, quando entrar o inverno, que ela entra em dormência, não precisa de adubação, aí completou o ciclo, você conseguiu adubar a planta apenas uma vez no ano. Então, isso é pras pessoas que falam assim, poxa, mas bonsai deve tomar muito tempo, né? Então, a gente vê que tem facilidades, né? Quando a gente gosta das coisas, a gente quer fazer, né? Sim. Tem mais isso também. Além das facilidades, essa é a facilidade. Daí você toma tempo praquilo que você gosta, que é mexer no galinho, que é podar, que é cortar, que é deixar do jeito que você quer. Isso. E tem as ferramentas adequadas que você depois vai adquirindo, se você quiser. A gente vê, por exemplo, aqui, eu tava utilizando esse alicate, que ele tem um biquinho pra corte de arame. Então, aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Eu finalizei a ponta do galho, aí sobrou um pedaço de arame. Então, eu venho com ele aqui, corto a pontinha do arame. Ou vamos supor que o galho já tá todo cheio de folhas, e eu não vou conseguir tirar o arame manualmente. Então, eu venho aqui com o alicate e pico esse arame. Então, é pra isso que ele serve. Porém, se você tem um alicate em casa de eletricista, um alicate de artesanato, você vai usando normalmente. Você vai usando e depois você vai fazendo isso. Pro bonsai, o que a gente costuma ter, assim, de ferramenta, que é um diferencial, seriam esses alicates aqui, que eles têm um formato conca, um formato de bola. Então, o corte dele, na hora que eu via e cortar a árvore aqui, se eu corto com alicate normal, ele vai ficar sempre um toquinho do galho. Esse daqui, como ele tem esse formato de bola, ele vai comer pra dentro da madeira. Tá? Então, como ele come pra dentro, na hora que começar a nascer a casca aqui, a casca nasce por igual e você não percebe que tinha um tronquinho. Então, assim, seriam ferramentas, mas pra questão de um melhor acabamento. Mas não significa que você, com ferramentas simples que você tem em casa, você não consiga fazer bonsai. Isso não é um impeditivo pra arte. Bom, pra finalizar, bonsai é bem-vindo em todos os lares. Sim. Não é? É uma plantinha bem-vinda em todos os lares. Espero que você tenha gostado aí de casa, viu? Porque eu adorei, viu? E, ó, tem gente mandando WhatsApp falando, Mira, mas é aí, é específico? É uma semente específica? É uma plantinha específica? Não. Você encontra desde o supermercado até casas especializadas. Então, aproveite que você também pode ter, né, Bruno? Exatamente. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, viu? Obrigado pelo convite. Parabéns pelo clube. Ricardo, muito obrigada por ter vindo também hoje, viu? Muito obrigado a vocês. Valeu pelas informações. Acesse lá, entre www.bonsaicluberiopreto.com.br pra mais informações, tá? Fica com Deus, a semana só tá começando e tá assim, ó, recheada de coisa boa. Amanhã eu te espero aqui no mesmo bate-horário a partir do meio de 15. Um beijo. Tchau. Fica com Deus, a semana só tá começando e tá começando e tá começando.